Vamos para o primeiro combate da noite, lembrando que essa luta é um duelo Paraná versus São Paulo que acontece na categoria peso combinado até 80 quilos, previsão 3 rounds de 5 minutos apresentando o primeiro, o corner amarelo, o atleta de 21 anos de idade, 1 metro e 72 de altura bateu 79 quilos e 800 gramas, é a sua estreia no profissional de MMA senhoras e senhores representando a academia Lions Jiu Jitsu e a cidade de Paranaguá no Paraná, Diego Ferreira e o seu adversário do corner verde, o atleta de 27 anos de idade, 1 metro e 80 de altura bateu 79 quilos cravados, também é sua estreia no MMA profissional senhoras e senhores representando a academia L.S.K.B. e a cidade de Sorocaba, São Paulo Gabriel Molopov O árbitro responsável por esse combate será o mestre Flávio Almendra Então vamos nessa aliado Jungle Fight, mestre Flávio Almendra no centro da arena Jungle para que possa ser iniciado o primeiro combate dessa edição 128 ao meu lado nessa transmissão de hoje, nos comentários técnicos eu tenho o único triplo campeão do Jungle Fight William Colorado ao meu lado, então uma transmissão recheada de informações aquela formação depurada, um lutador ainda em atividade e um lutador triplo campeão nosso vencedor William Colorado está comigo na transmissão, ele já tá aqui ao meu lado focadão, ligado, que o combate começou quente Diego aqui de punhos amarelos, bermuda preta procurando resolver na mão, Gabriel Molotov bem inteligente utilizando outras manobras, agora os dois aqui na grade Diego forçando bastante o Gabriel bem inteligente procurando esgrimar se mantendo de pé mas o combate bem intenso e agora sim consegue ali desequilibrar o Diego, botar pra baixo mas tava esperto, bateu, voltou rapidinho jogou ali uma joelhadinha aqui pegou na coquilha já faz ali a primeira interrupção o mestre Flávio Almendra vai dar uma chamada de atenção, tá falando a respeito de segurada na grade pra travar o seu adversário depois dá a joelhada dessa maneira deixando claro o lutador Diego que não vai permitir mas qualquer tipo de falta vindo dele tem que ficar esperto, o Diego não pode cometer uma falta boba dessa Colorado, o que você já visualizou pra gente? Fala comigo o Diego tá buscando muita luta, tá com muita vontade e tá imprimindo um ritmo muito forte pra cima do Molotov mas o Molotov tá defendendo bem as quedas tá começando a aquecer ali dentro do octógono vai ser uma boa luta Diego entrou com tudo e o Gabriel vai administrando trazendo a luta pro ritmo que ele acha mais confortável afinal de contas o Diego entrou por uma briga foi com muito ímpeto baixou um pouco o nível técnico mas colocando bastante pressão e o Gabriel acalmou o combate agora os dois ali numa média longa se estudando um pouco mais e o Gabriel vai soltando ali seus movimentos Diego continua controlando o centro da arena mas o Gabriel vem lutando melhor saiu bem do golpe agora, colocou uma combinação de mãos segue circulando na área externa sempre com as costas coladas à grade mas vai conseguindo conectar as melhores mãos do Gabriel já estamos com dois minutos e cinquenta na regressiva esse é o primeiro round, primeiro combate da noite de hoje Jungle Fight 128 14 combates profissionais então essa edição está recheada Cruzadão pegou protetor bucal foi ejetado apertou o botão do eject ali na bochecha do adversário pulou fora o protetor mas já foi recolocado os meninos seguem no combate Gabriel segue se movimentando por fora girando no perímetro externo enquanto o Diego segue marchando colocando muitas mãos procurando resolver no box cruzando segue circulando agora o Gabriel se gira para o meio coloca o Diego com as costas próxima grade vai procurando rechaçar um belo direto do Diego conectou mas o Gabriel segue colocando os melhores golpes dois na regressiva três minutos já foram para a conta a torcida do Molotov está gritando está contagiando já temos o ginásio do Pérezão já lotado Jungle Fight 128 aonde o Jungle Fight aporta o aliado vem junto estamos de casa cheia muita vibração do público presente já neste primeiro combate da noite segue o Diego procurando cercar o Gabriel agora vem caminhando mais uma vez para frente o Diego deu espaço a ele os dois no centro da arena pé no logo da Jungle Cruise 2 trocam gentilezas no centro da arena 1 minuto e 20 nessa regressiva mais uma vez vou fazer aquela consultazinha para o Colorado para ver o que ele já pode destacar para a gente fala Colorado o Diego está imprimindo um hit muito forte para cima do Gabriel porém o Gabriel está contra golpeando muito bem e agora o Diego está sentindo essa mão pesada do Molotov está respeitando e agora está partindo para uma nova estratégia que é a luta agarrada para tentar a volta para baixo e garantir o round ali mas ao meu ver o Gabriel está melhor nesse primeiro round concordo o Diego procura essa queda é uma queda que pode dar aquela impressionada é o primeiro a conseguir propor esse jogo diferenciado controla agora ali um pouquinho o Gabriel por baixo será que isso pode mudar aí a visão dos jurados essa queda pode fazer diferença para ele já está montado o Colorado acredito que se ele conseguir sim manter um ground and pound violento agora nesses últimos 30 segundos poderia sim fazer uma diferença mas acredito que ele não consegue roubar o round segue por cima está na montada o Diego Diego Ferreira lutador de Paranaguá no Paraná representante da Lions Jiu Jitsu jogando agora ali por cima procurando colocar ali golpes do Molotov e agora sim se movimentou fácil jogou uma ajoelhada jogada ilegal na cabeça com o seu adversário ainda de joelhos vamos ver como a arbitragem vai interpretar o movimento mas foi uma ajoelhada claríssima pegando na lateral da cabeça do lutador Diego muitas irregularidades sendo cometidas pelos dois lutadores ainda nesse primeiro round de luta mais uma vez Veste Flamengo ainda chamando a atenção dos lutadores começou a luta muito quente né Colorado não pode começar tão quente esquecer das regras exatamente acredito que por ser a estreia dos dois devem estar muito emotivos a torcida em volta aqui sentindo aquela adrenalina e estão querendo mostrar serviço para o presidente então eles querem sim chegar perto do cinturão e estão aí representando bem dando o melhor claro né essas irregularidades tem que acabar para poder ter uma luta limpa está aí nada melhor que logo o mestrão Flávio Almendra junto com eles ali no centro da arena para fazer esse controle e colocar esses meninos um pouco mais de consciência tem que ir com calma Colorado para quem você pontuaria esse primeiro round de combate Colorado eu pontuaria para o Molotov contra golpeou bem colocou mais mãos limpas apesar de ter tomado aquela queda no final eu não acredito que ele tenha perdido o round então estou com o Molotov nesse primeiro round concordo com você o William Molotov foi muito feliz realmente nos seus golpes conectou muitos golpes limpos de olhada cotovellada inclusive mostrou bastante versatilidade de pé lutando de maneira inteligente para caramba e foi muito interessante poder analisar toda essa criatividade que ele colocou no combate na parte de pé a gente viu realmente a queda acontecendo em favor do Diego mas eu também acho que o Diego não conseguiu roubar botou para baixo até conseguiu montar mas não imprimiu nenhum tipo de perigo real ao seu adversário não é não Colorado? exatamente não teve um ground e pound efetivo não conseguiu trabalhar bem as cotoveladas e o Molotov conseguiu reverter rapidamente estamos aí dando início a mais um round está aí o mestre Flávio Almeida metendo marcha então vamos com tudo vamos nessa segundo round de combate eu sou Eugênio Veronese Jungle Fight 128 ao meu lado o triplo campeão do Jungle Fight William Colorado os dois meninos seguem se movimentando Diego está aí de punhos amarelos e bermuda preta e o Gabriel é esse aí de punhos verdes essa bermuda branca e azul está agora sim no centro da arena procurando colocar os seus golpes está insistindo por enquanto nos chutes como eles estão trabalhando nessa distância média longa vai abusando dos chutes conseguiu conectar um belo chute médio um belo low kick agora se movimentam de novo os dois os dois no centro da arena jungle mais uma vez Gabriel quicando se movimentando de maneira atenta e o Diego está um pouco mais passivo nesse início de segundo round agora ali ou uma ponteira aquele chute reto com a perna de trás entrou realmente no rosto do Diego Gabriel sendo um pouco mais feliz nas escolhas dos golpes nesse primeiro round está conectando bastante e o Diego apenas se movimentando parece realmente está procurando apenas a luta agarrada não colorada agora ele nem quer mais soltar seus movimentos parece que ele encurtar para tentar pôr para baixo exatamente eu acho que o treinador dele falou ali esse é o caminho para vencer o Diego se você ou para vencer o Gabriel se continuar em cima vai ficar difícil inclusive ele já aparenta estar mais cansado gastou muita energia ali no início então o Bolotov tem que manter essa distância contra-golpear sempre está circulando não aceitar a luta agarrada que vai conseguir sair com a vitória é isso excelente detalhe técnico do William Colorado mais uma vez essa ponteira conectando tem que ficar esperto o Diego não pode ficar engolindo esse tipo de golpe se uma dessa pegar realmente com pressão total pode virar no caute está com a boca aberta como o Colorado destacou para a gente começou esse segundo round já bem cansado gastou muita energia no primeiro round de combate lutador Diego entrou muito acelerado a gente sabe que o acelerado demais até a própria adrenalina entra no sangue consome ali o teu O2 todo vai te deixando cada vez mais fraco e o Gabriel está conseguindo controlar bem estamos quase chegando na metade do segundo round dois aí e quarenta e cinco já na regressiva e um round onde a gente está vendo um atropelo do Gabriel é ele que conecta os golpes Diego está apenas procurando aproximar e não está conectando golpes tem número íntimo mais um belo cruzado solta mais uma vez o chute para a distância média longa e está aí dois e trinta na regressiva Colorado tua vez o que você pode destacar para a gente é bem interessante porque a maioria das pessoas acham que quem está caminhando para frente o tempo todo é quem está vencendo pelo contrário a gente consegue observar o Molotov sempre caminhando para trás sempre ali no contra golpe mas sempre ele conecta os melhores golpes golpes mais contundentes e está aí agora tentando fazer uma defesa de queda o Diego agora conseguiu defender bem vamos ver se ele vai conseguir progredir daí para frente é isso propostas opostas um lutador querendo manter a luta de pé querendo manter o combate na parte da trocação que é o Gabriel o lutador que está de bermuda branca está aí por baixo do outro lado a gente tem o Diego lutando de maneira a buscar eita o combate seguro na grade de maneira ostensiva o lutador Gabriel justamente por isso não caiu vamos ver a atitude do mestre Flávio Almendra coloca o protetor bucal mais uma vez chama a atenção dos lutadores ali e segue o combate 1,30 na regressiva é realmente aquele combate duelo de estilos um trocador versus um lutador que está buscando a luta de solo está buscando a submissão exatamente agora pegou um pouco desesperado ali o Molotov porque pegou uma cotovelada bem firme ali do Diego mas conseguiu recuperar bem levantou bem acredite que ele tem que continuar movimentando ele não pode ficar parado na frente do Diego senão ele vai botar para baixo é isso Gabriel Molotov bermuda branca para ele belo cruzado de mão da frente agora Diego segue marchando mas a guarda está baixa demais está realmente respirando de boca aberta o tempo todo guarda está lá embaixo muito cansado o lutador Diego Ferreira segue ali mais uma vez aqui Cadinha na ponta do pé para o Gabriel segue circulando solta mais um low kick com muita pressão muito forte vem conectando muitos golpes número de golpes conectados pelo Gabriel nesse segundo round foi muito superior aos golpes conectados pelo Diego mais um chute por dentro um low kickzinho de perna da frente mão na cintura para o Diego está perdido não está achando o momento ideal para poder fazer a entrada de queda que é isso que ele quer não é não Colorado? exatamente o Diego o Gabriel está conseguindo movimentar bem por isso que o Diego está sem time não está conseguindo fazer aquela entrada no tempo certo e também está exausto e com esse gancho agora na linha de cintura tenho certeza que drenou um pouco mais o gás dele essas mãos no corpo vão realmente agindo com muita pressão no seu gás vai atrapalhando a respiração vai travando a musculatura aqui das costelas vai ficando cada vez mais difícil respirar essa que pega no bucho se pegar na respirada errada então a mão vai lá dentro não é não Colorado? a maioria das pessoas acham que os golpes mais difíceis são na cabeça mas pelo contrário o golpe mais difícil de suportar é no corpo concordo contigo? mão na cabeça dependendo de onde pega se pegar aqui bem no meio da testa mesmo às vezes dói a mão do sujeito que bateu mas no corpo é ruim demais não é não Colorado? no corpo esse aí não tem como nem segurar como ficaria sua papeleta William Colorado? pra quem iria? como ficaria sua pontuação nesse segundo round? 2x0 pro Molotov seguro sem preocupação agora acredito que por ele estar um pouco mais inteiro ele pode chegar a conseguir um nocaute nesse terceiro round porque o Diego tá muito cansado já aparenta não fazer as entradas de queda não tem mais aquele time do primeiro round gastou muita energia no início da luta então tá sendo cobrado agora no terceiro round é isso na tela você pode ver a nossa Ringuiguel Paola essa menina canta muito uma cantora de voz lindíssima e agora estamos aí termina o combate tivemos ali provavelmente uma desistência do lutador Diego que sequer tinha se levantado da sua cadeira o William Colorado já havia destacado pra gente tava realmente morto o Diego exatamente essa é a diferença de um atato experiente ele controla o gás do início pra lutar dos três rounds e o Diego gastou muito tá aí o Molotov comemorando com a sua torcida tá aqui o ginásio lotado que lindo viu a emoção da galera eu vou ser o dono da selva eu vou ser parabéns Molotov é muito bom é muito bom a gente ver uma vitória que não é aquele tipo de vitória que a gente mais gosta de estar aqui porque não tem aquele momento de emoção da narração mas tá aí Gabriel Molotov arrebentando tirando muita onda realmente fez um primeiro round com calma porque segurou a tempestade inicial que o Diego propôs a ele porque o Diego veio com tudo uma tempestade acelerando jogando mãos encurtando batendo de tudo de qualquer jeito teve paciência pouco mais de experiência o atleta do kickbox e provavelmente deve girar também no circuito de kickbox dá pra lutar todo final de semana se ele quiser no circuito não é não colorado exatamente pega uma experiência muito grande condicionamento time de luta inclusive eu vejo o Lucas Almeida ali que é parceiro de treino da equipe dele então tá dando todo o suporte aí pro Molotov e lutou bem estamos aí pro resultado vamos nessa agora é a vez dele mais uma vez pro resultado oficial vai daí Sandribas de Campos muito bem senhoras e senhores vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate o árbitro mestre Flávio Almendra interrompeu a luta aos 5 minutos do segundo round sendo assim vitória por abandono do seu adversário o atleta de Sorocaba São Paulo Gabriel Molotov o atleta de Sorocaba o atleta de Sorocaba a luta do seu aborto Obrigado.